Agora eu vou realizar o sorteio do segundo curso aqui na ordem do roteiro, que é o curso de código 1071, Técnico Concomitante em Mineração Noturno do Campus Cachoeiro de Itapemirim. Mesmo procedimento, eu vou escolher o arquivo aqui, curso técnico concomitante Mineração Noturno, Campus Cachoeiro de Itapemirim. Aqui, carreguei o arquivo, o sistema está carregando, total de candidatos, 93 candidatos, todos eles ganharam uma posição de sorteio conforme a ordem de inscrição. Então agora eu vou só alterar o nome do sorteio. Renomei o curso e agora eu vou realizar o sorteio clicando no botão Sortear. Pronto, o sorteio já foi realizado, o download aqui já foi concluído. E eu vou exibir a lista de posições conforme fiz no sorteio anterior. Pronto, chegamos ao final da lista. A semente já foi gerada. Pronto, chegamos ao final da lista.